Atenção, e agora já não é pra rir, lamentavelmente, em Vazama, uma escola, município de instância, no início da tarde de hoje, dois marginais entraram pra roubar celulares, eu tenho na linha Pisca Júnior do diário Sergipano, que conversa conosco, Estância na linha, Pisca, como foi que tudo aconteceu? Boa noite. Boa noite, Pisca, que é de Pisca Júnior, exatamente com os detalhes da Estância, boa noite. Boa noite, Gilmar, boa tarde, telespectadores do Cidade Alerta Sergipano. Como foi que tudo aconteceu? Pisca, por favor. As informações que nós temos, Gilmar, é que por volta de uma hora, uma hora e meia da tarde de hoje, dois elementos aproveitaram o horário em que os alunos adentravam na escola, o horário que o portão estava aberto pra que os pais dos alunos pudessem adentrar na escola com seus filhos, e acabaram entrando também na unidade escolar, que fica localizada no bairro Alecrim, anunciando aí o assalto e subtraindo aparelhos celulares da direção da escola, em seguida adentrando também na cantina e, posteriormente, em uma das salas de aula, onde esse aluno, o Lucivano Batista Santos, ele que tem 18 anos, é morador lá da própria comunidade do bairro Alecrim, acabou que foi, infelizmente, vítima aí de um tiro, não se sabe ainda se acidental ou de maneira proposital, feita por um desses miliantes, e o jovem acabou se baleado de raspão na cabeça, foi socorrido pela Guarda Municipal, por conta da precariedade no atendimento do SAMU, poucas viaturas aqui na nossa região, a Guarda Municipal fez o socorro, levou o jovem até o hospital regional aqui do nosso município, e, infelizmente, o jovem passa bem, o seu estado é estável, não corre risco de vida, conversamos com o pai do Lucivano, que estava já fora, que nos relatava que o seu filho estava fora de perigo e, por conta disso, estava já aliviado em ver que o seu filho se saiu bem, graças a Deus, após essa tentativa de assalto, ou melhor, após esse assalto, até porque a usa dos bandidos foi tão grande que ele, mesmo com o jovem no chão, caído, ele ainda subtraiu o aparelho celular desse jovem e dos demais colegas de classe, invadindo-se depois em uma motocicleta vermelha, moto essa, que já foi encontrada pela polícia militar, estava abandonada em um matagal no povoado de Zilena, a alguns quilômetros da localidade, imediatamente, assim que as coisas aconteceram, o prefeito do município, Gilson Andrade, foi até a escola, toda a guarda municipal, a direção, a doutora Geolise, que é a secretária que responde pela pasta, também foi até o local, policiais do COPE, aí da capital, estiveram aqui no nosso município também, ajudando nas buscas por esses semelhantes, e, nesse momento aí, todo o contingente policial aqui da região, nas buscas, para encontrar essa dupla que realizou esse salto. Já se sabe as características dele, foi um moreno e um loiro, a questão das tatuagens que eles têm no corpo, a polícia já tem essas informações, e agora aí, tanto a polícia militar, quanto a guarda municipal, polícia civil, aqui do nosso município, e também policiais do COPE, à procura desses dois milhantes, que, por alguns minutos, fizeram aí esse terror no município distante, mais precisamente, na escola aqui do nosso município. Tá ok, Pesca, muito obrigado, Pesca, graças a Deus, né? O piorão aconteceu, o rapaz está bem, não é adolescente, já fez 18 anos de idade, aqui.